Bom dia, meus amores. Vamos lá para o nosso segundo dia de viagem. Já estamos aqui, ó, cedo da manhã, escovando os dentes, tem gente tomando banho. A mãe tá aqui, ó, ajeitando as tetas. Oi, gente. E o entanto tá aqui, ó. Também. Cedo da manhã, né, filha? Queria ter a candidata? Não. Aí o Jô me escrava, mas compara essa parte de oito conto. Escova os dentes e tomar um café rapidinho. Não vou tomar banho agora, não. Só vai tomar banho? Só meio dia, né? Na hora do almoço. Olha, gente, viemos tomar o café aqui nesse restaurante. Tá? O pessoal já tá todo se aglomerando aqui. E bora ver o que eu vou pedir. Você quer pão de queijo, filho? Quer? Mas eu vou comprar pra você, tá? Pronto, gente. Hora da chamada aqui pro nosso ônibus. Já vai aqui com o Heitorzinho. Pra chegar no nosso ônibus. Gente, viemos aqui fora rapidinho. Nossa cabinha é essa aqui, ó. Só que o Heitor tá enjoando, né? O povo quer dormir. E tô aqui com ele um instante. Daqui a pouco a gente vai lá pra dentro. Aí aqui tem a parte de cima. Onde o povo tá. Aqui é o banheiro. E aqui é a nossa sala, onde já mostrei pra vocês. Fizemos uma pausa agora pra almoçar e tomar banho. Então aqui. Vamos ver como é que funciona a comida daqui. Bem organizada aqui. Gostei. Olha só, gente, as comidas daqui. Agora a gente vai colocar. O James vai colocar pra gente. Olha, tem até farinha da bagulha. Arroz branco. Ah, é arroz branco. Arrozinho branco. Aqui põe feijão tropeiro. Beleza. E a nossa pedida foi carne, batata, um pedacinho de peixe pro neném, feijão e arroz. Pegamos pelu dois coquinhos. E bora comer. Tomei um banho, gente. Troquei de roupa. Graças a Deus. O meném também. Tem coisa melhor que tomar banho. Né, filho? Já tá comendo? Come. Come. Olha, gente, o parquinho. Mamãe aqui tomando um café. Tem a área ali aberta também. Pessoal comendo. Tem o santuário ali. E o banheiro. E é isso, meu povo. Deixa eu mostrar o look que eu tô pra vocês. É um macaquinho. Aí a gente paga ali, ó. Depois que termina de comer, tem que pegar esse acesso aqui pra poder sair. Porque senão, tu tem que pagar. Provar que tu pagou. Pela casa ali. Meu povo. Quatro horas da tarde. Seguimos ainda no oito. Vamos parar apenas oito horas da noite. Por isso que eu não tô mostrando muito nada pra vocês. Tá todo mundo dormindo. Tô de lado. Não vou mostrar nem aqui que ele tá mamando. Mas é isso, gente. Ele tá super entediado também. Né? Ó. Tá mamando. Mas é sobre isso. Se Deus quiser, amanhã a gente chega. São primeiros dias de viagem. Soltei pra vocês o vlog de ontem. E vou soltar esse vlog hoje também à noite. Assim que a gente parar pra jantar, tô soltando ele. Meu povo. Anoitecei. Eu sou uma estrada na esperança. De chegar aqui. É um lugar pra gente jantar. São sete horas que a gente vai parar oito. Meu Deus, tá aqui. Amando também. É muito. Tá do sol. E é isso, meu povo. Assim que a gente descer, eu vou filmar pra vocês, tá bom? Chegamos na nossa próxima parada. Pra jantar. Uh, boa noite. Bora comer, bora comer. Ai, o cachorrinho. Paramos aqui em Goiás, gente, pra almoçar. Bora ver aqui. Nossa, refeição e o povo tá vindo. E já estamos aqui, gente, colocando nossa comidinha. Pra gente se servir. Eu peguei bastante massa, que eu tô com fome. A minha pedida foi essa daqui. E a do Jameson aqui. Até abacatinho o menino botou no prato dele. Tá muito gringo já. Não, amor, tá doida? Precisa de alguma coitinha. Olha, gente, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês do que vende aqui dentro. Do negócio onde a gente veio comer. Carrinho, iguarias, temperos, miojo. Pizza. Cachaça. Agora a gente vai aqui no banheiro. Ver como é que tá. Olha só, gente. Parece um mercadão, sabe? Bora lá. Bora aqui no banheiro, né, filho? Rapidinho. Mostrar pro povo. Entrando no banheiro. Olha só, gente. Esse é o banheiro. E por sinal, tem sofazinho. Achei bem bonitinho. Né, então? Bem arrumadinho. Tem trocador pra beber. Tem papel higiênico. Muito espelho. Gostei. Achei top. Agora eu vou sair aqui no banheiro rapidinho. Depois a gente vai embora. Pronto, gente. Leva sua touca. Quer levar um hambúrguer? Leva. Olha só. Já vamos entrar no ônibus, gente. E seguir viagem. Vou parar o vlog por aqui. E amanhã, se Deus quiser, eu solto outro. Então é isso. Tchau. Tchau.